Chora não, bebê, porque chorar entoca o nariz, o nariz estupidão, o que é meu prazer? Hum, é suspeita de gover Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar seus stories, não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um nome, nome com você Um nome, nome com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão eu cairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão eu cairei E não se esqueça Curte, compartilhe Que é sucesso Vem com a gente Certeza eu superei